Música de Abertura Olha o Laura Temos duas versões, uma de 2018 e outra de 2016 Bora Green Instrumentai mode fullscreen Música de Abertura To skip level Se eu souber qual é a tecla inverse Ok, já estou a ver qual é que é Start level 1 Quantos níveis é que temos? Uh, 32 níveis Ah, começamos no primeiro Música de Abertura É isto E lembram-me quando joguei isto pela primeira vez Não percebi assim 100% o jogo Mas... Também pode estar a ver com o jogo não estar em inglês Mas acho que ali na água movemos afegados Já fomos Música de Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE LENTE Eu só joguei este tipo duas vezes e nas duas vezes que joguei não percebi muito bem. Ainda estou a tentar desvendar isto. Ah, boa. Ok, boa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok, já tenho que meter a porta, agora eu preciso deixá-la. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TáctBox A CIDADE NO BRASIL NÃO!!! Falei matar as serpentes F*** Oh ta aqui assim Pá Pá, sim este choco está muito bom Ah, destruí a chave F*** F*** Morri Ok Pá Não está tão impressionante quanto o outro jogo de plataformas que testámos Não está bom a mesma Bode Demos que clicar no disparo e depois é que clicamos na direcção para largar a bomba E a saída já deve ter aparecido ao guros. Ah! Fui a bomba sem querer! Ai gato tu estás-me a distrair! Fuck! Fuck! Bom, acho que já deu para perceberem como é que este jogo é. E portanto vamos passar para o próximo, da Laura. Assim testo os dois jogos no mesmo. Está a ler ainda, está a pescar o vermelho aqui no Site 3. Ok. Portanto níveis diferentes. Ah! Fui por água abaixo. E ah! Portanto este jogo é muito mais difícil que o anterior. Não! E a saída era para ali para baixo. Tinha aqui pelo raio de luz. Muito bem! Muito bem! Muito bem! Pintura ai de luz. Hum! Está que84A é mais agressiva... Estou secondo emnessos! Hum! Crews Some apareceu! Midentalar de luz. Isto se tivessem uns inimigos a perseguir-nos, tipo Pac-Man, era mais fixe. Mas pronto, temos aquele tipo de inimigos que vimos quando eu cheguei ao nível 3 na outra jogada. Vamos tentar neste aqui também chegar ao nível 3. Só que neste aqui os níveis são muito mais complexos que no outro jogo. Guuuuuute! Eee... Não tenho mais bombas. Pronto, ficámos a conhecer os dois jogos da Lara. Vemo-nos no próximo jogo.